Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor Tamo de volta aqui moleque, no Super Mario Bros here É que vocês acharam que eu tinha abandonado? Não abandonei não Vamos sofrer aqui, a gente sofre diariamente no Mario Maker E aqui no Super Mario a gente sofre aí Sei lá, dia sim, dia não, às vezes um pouquinho mais né Mas vamos lá, o que a gente tem aqui? Ah, precisamos ver, o que a gente precisa ver aqui na verdade é o que temos de moeda né Tá Ficou faltando o terceiro mundo Vamos entrar no quarto mundo agora, quarto, sexto E tem uma fase secreta Vamos entrar no quarto mundo, vamos lá Ok, peguei essa merda aqui Ah filho, tá, tá Não dou uma olhada lá Ok, boa, passei Quarto mundo deve ser aquele ali Não sei hein Esse é o Tastle Layer Tastle Layer Cake The Desert 4 E esse daqui Esse é o Simpton, provavelmente né Aquele ali Inclusive a gente, quando passa em cima, descontar a moeda Beleza Temos que achar a segunda e a terceira moeda O que que é isso cara? O que é isso cara? Bicho violento Vocês viram o que aconteceu? Ele escorregou e foi direto pro limbo Moleque, na moral cara Tem um baúle que simplesmente só acontece comigo mesmo De verdade Vamos lá Muita essa merda aí seu bosta Dá um gruburumelo Como é que essa vai longe hein Dormiu Contamina a mini Beleza, queremos Power Apps Bom, se eu peguei a primeira moeda Devemos concluir que ela tava óbvia Devemos concluir que eu não me esforcei demais Vamos dar uma olhada aqui De repente você vê o que tem o Power Apps É A primeira moeda realmente tava bastante óbvia Dormiu Tá, vamos ver o que tem de legal aqui Ah, muito bom, caralho Consegui quebrar o bagulho No ponto que eu não consigo pular Genial Vamos aí Eita, pulou longe? Não era mesmo que eu planejava não Calma aí, vamos Ah, 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 ah Ok, dá licença Toma É, por isso tem que ter nada pra cima, né Aquilo ali tem cara de que dá pra entrar, hein Vamos ver Ou não Tá, uma escada Tá Um cano ali, ó Suspeito, hein Vamos entrar Não entra Porra, peraí então Tem algum cara escondido por aqui Não tem não Acho que não tem não, hein, cara Será que... Estranho, hein Muito estranho Muito estranho Muito estranho Muito estranho mesmo Ah Merda Nossa Que absurdo É claro que é onde Ia ter um power up Maneiro agora E vira um gru-grumelo Porque eu sou burro Tá Tô vendo ali Uma escadinha Tá Cara O que que tá acontecendo aqui, cara Cadê essa moeda? Pô, tem aquele animal de comandação ali, cara Não é possível Tem que ter um jeito Cara Vamos procurar Falta o tempo, né Vamos lá Ok Molezisca Cara, aquele cano ali é um cano de saída Olha Eu nem vi aquela tartaruga ali Cara Que doideira Definitivo Já consegui Agora eu não consigo mais Porra Definimos que não é ali Vamos voltar tudo aqui mesmo Ok Não tô vendo nenhum cano aqui Cara, não é possível Tá Aqui não tem nada mesmo Ali aparentemente também não tem nada É, não tem nada aqui, porra Não sei onde procurar Será Ó, tô vendo um caminho ali embaixo Ó Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tô vendo ali por trás da estátua Ah Boa Tem que ser Tem que ser mini Mario Tá Ok 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 Encontramos aqui Aparentemente O que será A segunda moeda Não é isso Essa é a terceira Viado Cadê a segunda Caralho Caralho Eu errei o bagulho Tá Se eu tivesse visto Se essa aqui é a terceira Vamos procurar Coisas semelhantes Pra lá Né Era pra ele entrar aqui Vai Por que não entra Isso aqui tem cara De cano de saída A verdade é essa Fica salva Aquela moeda ali Eu tenho Eu tenho Que encontrar A segunda Ah Meu Deus do céu Olha Ah cara Aí é foda Porra Achar isso aqui Brutal né Chegou pesado Nossa Que moleza Beleza A terceira A gente sabe Onde está Então Vamos lá Aqui Conforme previsto Era um cano de saída Realmente Porra Isso é Aí não né Vamos pegar Essa fila das putas De novo Tá ali Pronto Agora vamos Buscar A terceira Que a gente vai ficar Pequenininho Não é muito complicado A terceira na verdade É bem fácil Vamos ver Pra você dar Esse mole de novo É só descer aqui Calma aí filha Desce aqui Entra aqui Fica pequenininho Crão 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 Ah beleza Finalmente temos As três moedas Dessa fase desgraçada Agora é só finalizar Só não morrer De maneira ridiculamente Burra Caraca Fogos Oh é Maratai Essa tá com as Tá completa Tá com as três É assim Rapaz Vamos lá Lakitu Porra Eu odeio Lakitu Cara Acho que talvez Seja mais malandro Uma malandragem Na verdade Grande Pequenininho Daquele jeito Ali É dead Filha da puta Porra Porra Me acertou Não vou falar nada Você é chato É Não dá pra ficar brincando Muito aqui não Ao invés dele jogar Os spikes Ele manda Essa praga aí Boa Se bem que ele já Vai voltar Mas bom Eu encontrei a primeira Isso quer dizer que a primeira Tá óbvia Porra Vou precisar Daquele casco Ou esse aqui Esse aqui serve também Bora Nossa Pra você que acha Que foi querendo Não foi não Foi numa cagada brutal Viado Tá Primeira Tá ali Bem óbvia Ó Tem uma moeda ali em cima Eu acho que todos nós sabemos O que isso quer dizer Né É só esperar lá Que tu voltar Se é que ele vai voltar Vamos esperar Pacientemente Preciso daquela nuvem Isso Vem Seu bosta A nuvem canta Pó Pó Pronto Tá Será que tem Não Não Merda Tá Vamos esperar a outra Ok Será que dá pra entrar nesses canos? Eu acho que não Isso aqui tá no meio do nada Tá Esse aqui não entra Esse também não É meio bosta aqui Eu não achei nada Vem cá Vem cá Vem cá seu merdão de merda Ok Caiu uma moeda pra caralho Mas eu imagino Ah Aqui tem um cano Vamos entrar Marcos de segunda Né Temos efetivamente Uma moeda ali Porra É a segunda Excelente Isso quer dizer Que ainda temos chance De encontrar a terceira Não tá faltando muito tempo Nessa fase não Vamos lá Uma passagem aqui Ok Qualquer coisa Vai Não importa muito Me parece que tem uma passagem também Não Estava enganado Eu acho que Porra Sério? Ah Volta aqui Volta aqui Lacto Volta aqui Volta aqui Volta aqui Filho da puta Né Cara Me dibrou Porra Caraca Sempre pego Cogumelo Só Cara Me dá essa merda Aqui Provavelmente Precisamos Disso Né É Fim da fase Não Vamos Encontrar Aquela Merda Porra Seu Bosta Ah Não Me dibrou Arrombado Vem 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 Nada aqui Nada aqui Ah Olha ela Aqui Porra Na minha cara Inclusive Muito esquisito Eu não ter Eu ter ignorado Da primeira vez Tá aí Três estrelas Vamos dar uma olhada Aqui Vamos ver Como estamos Falta uma no castelo Uma na terceira fase E falta Falta uma fase Secreta inteira Que eu preciso Encontrar Ainda Cara Olha aqui A terceira moeda Aqui na caroça Mané Não deve ser Muito complicado De pegar Né Deixa eu pensar Deixa eu cair Aqui Caralho Cheguei Boa Agora é só passar E matar o chefe Né Deve ser o chefe Meio bull da rachada Vai Nossa Ah Caralho Caralho Tá de zoeira Ah Fora Sombana Isso aqui é meio bizarrão Hein Tá Posso ficar ali Ah Caralho Quase que eu me matei Ok Depois Naquele outro ali Tá Cuidado Fico nesse Pulo pra esse Ah Não 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 Demore 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 Tá É quando ele Fechando Eu pulo de volta Ok Vamos deixar ele Pra eu jogar A full Pronto A full A full é basicamente Um power up extra Pra eu não morrer Né Basicamente isso Pelo menos é assim que eu Não sei se vale muito a pena Usar tiro nos bichos Desses De bunda E rachada Não Isso aí é Rockstar Né Esse cara Do kit Ih Isso é chato Ih Isso é chato Merda Gelo era mais fácil Tá Ah Filha da puta Tô ligado Qual que é a tua Vem Só que eu vou morrer Eu vou ter que pegar Aquela moeda Lá de novo Ok 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 Ah É melhor jogar Aqui com gelo Pronto Vamos lá Agora eu tô de gelo Ah foda-se Não faz a menor diferença Aparentemente Né Tá E agora é embaixo Porra Porra Me acertou Mas é um arrombado Né Só que eu sou mais filha da puta Que você Seu otário Eu acho que vai parar Desse lado aqui Agora Toma Adeus Mariam 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 Bem galera Então é isso Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever No canal Dá o like Se inscreve no canal E é o seguinte No próximo vídeo Nós vamos fazer Essa fase aqui Na verdade Nós vamos completar O que tá faltando Aqui de moeda Né Isso aqui Tá completo Bom Nós vamos completar O que tá faltando De moeda Nesse mapa aqui Do deserto Ou seja Encontrar a terceira moeda Encontrar essa fase secreta E fazer a próxima fase Do Star Road Beleza Então é isso Até a próxima Tchau tchau